E vai até este domingo a 25ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. O evento é um dos mais tradicionais do calendário da 7ª Arte no país e este ano está sendo realizado de forma online. São 169 filmes exibidos de graça no site do evento. Nesta edição, um fato curioso, cresceu o número de diretores e produções de cidades do interior. Nesta edição, mais de 17% dos curtas e longas foram produzidos fora do eixo Rio-São Paulo. A explicação é a implementação da Lei Aldir Blanc, lei federal que destinou verba para editais voltados à cultura. Foi uma forma de ajuda aos profissionais da área, impactados pela pandemia de Covid-19. Com ela, a produção de filmes do interior aumentou. A curadora da Mostra, Camila Vieira, destaca o impacto da chegada dessas produções. O que nos impressionou é que boa parte dessas narrativas que foram criadas por meio desses recursos, que foram recursos dentro desses editais com valores menores e com um prazo de execução mais curto, é que muitos desses realizadores não necessariamente são do cinema, muitos deles são do cinema e outros não são do cinema. Então, é isso, apropriando do audiovisual para realizar seus projetos e o que eles querem dizer, isso é um cinema. Um dos destaques é o filme Cabocolino, dirigido pelo pernambucano João Marcelo Alves. O curta relata a vida de João de Cordeira, um agricultor aposentado de 78 anos, que é um artista popular. A obra mostra a luta dele para manter viva a tradição do bloco de carnaval de caboclinhos, no agreste pernambucano. A gente chama caboculinho, né? Caboclo de frecha. O diretor ressalta a importância da lei Aldir Blanc para a economia da região. Nós tivemos o cuidado de remunerar todos os figurantes do bloco, inclusive o personagem. Esses valores transitaram aqui, não somente no município, mas também na região e nas cidades que a gente passou, como despesas com hospedagens, com alimentação, profissionais da área que estavam parados. Então, é preciso que tenha essa política cultural, primeiro, para dar oportunidade também aos produtores. Então, a gente hoje se sente honrado, está numa mostra de cinema de Teredentes com um produto de qualidade, um produto que pode ser apresentado até no exterior e, ao mesmo tempo, ele tem esse viés de trazer renda para aquelas artistas que vivem da cultura. Legal. O Curta Cabocolino estará em exibição no site da mostra até as quatro da tarde de amanhã, quinta-feira. Para ver a programação completa e assistir os filmes,